Estamos de volta com a Lerge Entrevista de hoje, com Cristina Barros, pesquisadora em gestão de saúde no COPE-AD da UFRJ e prometemos, na ida para o intervalo, que íamos tratar da vida pós-vacina. Após, Cristina, todos nós estarmos vacinados, como deveremos agir? O que podemos e o que não poderemos fazer? Veja, Cláudia, você colocou uma palavra que faz toda a diferença, após todos estarmos vacinados. Após você receber a vacina, após eu estar vacinada, a gente tem que manter os mesmos cuidados. O primeiro ponto é, tem que ter a segunda dose. É essa a recomendação das vacinas que temos no Brasil, que elas chegam à sua efetividade máxima somente com a segunda dose. Então, esse é o primeiro ponto. Mas há algumas que não precisam, não é? Sim, sim. Mas nós ainda não as temos no Brasil. Hoje, a AstraZeneca e a Coronavac requerem uma segunda dose. E muito provavelmente, eu diria para você... Está tendo uma adesão baixíssima, Cristina, a gente precisa falar isso. Precisamos. Por que a adesão é de menos 5%, que as pessoas não estão voltando para a segunda dose? O que está acontecendo? E qual o alerta que vocês podem dar? Fica aqui dois aspectos. Primeiro, como eu te falei, da informação. Existe um sistema, um aplicativo, o ConnectSUS. Você entra no ConnectSUS e você faz o seu cadastro no sistema gov.br. Eu tomei já a primeira dose como profissional de saúde no dia em que eu tinha o acesso à vacina e, nesse sistema, você consegue ver a data, a hora, o lote e o fabricante da vacina que você tomou. Eu tenho vários colegas que também tomaram, não só a primeira, mas a segunda dose, mas o sistema ainda não foi atualizado. Então, primeiro, a gente tem que ter atenção que existe um gap, um delay entre a informação da vacina e ela fazer parte dos registros oficiais. Mas, independente disso, uma coisa que acontece é que algumas pessoas, primeiro, existem aquelas que podem ter algum tipo de reação vacinal. Qual é a reação vacinal mais comum? O braço fica dolorido, a pessoa pode até chegar a ter algum desconforto, algumas pessoas chegam até, talvez, a ter um pouquinho de febre, mas lembre-se. Dor de cabeça, eu escuto muito de cabeça. Mas, Cláudia, isso acontece com qualquer vacina. Isso acontece com a vacina da gripe que a gente tem que tomar todo ano. Quem tem filhos aqui, leva o filho para tomar vacina num dia, no outro dia sabe que a criança fica mais amuadinha. Então, isso faz parte. O que acontece, talvez, no momento em que as redes sociais, os aplicativos estão, inclusive, substituindo, infelizmente, muitas vezes, o papel que as nossas lideranças sanitárias deveriam ter, circula notícia de tudo quanto é tipo. Então, a rede de fake news acaba prestando um grande desserviço e muita gente, talvez, até por medo, não volte. Então, o primeiro recado, tomou a primeira dose? Se você não tomar a segunda, é como se você tivesse ganho na loteria sozinho, mas não voltou para buscar o seu prêmio. Tem que tomar a segunda dose e ela está garantida, ainda que haja algum atraso por alguma questão logística. Infelizmente, nós não temos vacina na quantidade que a gente gostaria para vacinar mais gente ao mesmo tempo. Eu acredito, assim como a boa parte da comunidade científica a gente discute, a Fundação Oswaldo Cruz tem reiterado que até agosto ela já deve estar apta, já deve ter condição de produzir aqui no Brasil um insumo farmacêutico ativo. Ou seja, hoje a gente ainda depende da importação desse insumo, que está sendo disputado a tapa praticamente pelo mundo todo. E a gente está vendo a Índia passando por uma grande crise, que pode comprometer não só a capacidade de produção, mas ela pode acabar direcionando vacina primeiro para a sua própria população. Então, muito provavelmente, a partir de setembro, quando então a Fundação Oswaldo Cruz tiver capacidade própria de produzir estes insumos, a gente deve ter um salto muito importante na velocidade da vacinação. E aí sim, com a segunda dose, com as doses chegando a uma grande parte da população, com a queda consequente da taxa de transmissão, a gente vai poder começar a voltar, frequentar espaços coletivos, talvez até o uso de máscara em espaços públicos possa ser abolido, mas somente quando houver a sinalização da autoridade sanitária. Por hoje, tomou a vacina, tem que manter os mesmos cuidados. Muito pelo contrário, porque se você toma a vacina e se sente seguro, então parte sem nenhuma proteção, você certamente se expõe mais e há um risco maior, inclusive, de contrair a doença. E antes da segunda dose, você não tem a garantia da segurança de evitar formas graves que a vacina dá. Agora, para toda a população, se a gente parar para pensar, em 2009, eu me lembro, indo à igreja, por exemplo, havia os lugares onde nós tínhamos água benta. Depois de 2009, com a epidemia de gripe que houve no mundo, essa prática deixou de existir. Então, o padre faz a sua cerimônia e faz a aspersão de água benta, como for, mas não existe mais aquelas água benta que ficavam na igreja. A pessoa punha a mão. Isso, você entrava na igreja e colocava a mão para se benzer. Aquilo foi retirado exatamente para proteger a saúde dos fiéis e isso vale para qualquer hábito. Então, da mesma forma, pode ser, eu acredito, do que tenho escutado de virologistas e de epidemiologistas, que lugares de circulação de pessoas, principalmente onde várias pessoas de lugares diferentes do mundo se conectam, talvez esses lugares vão continuar com a recomendação do uso de máscara. Se a gente parar para olhar, quem já viajou para o exterior, o asiático já usava máscara antes dessa pandemia. Uma vez eu fui, eu estive... Mas já para o exterior, não é, Cristina? Andando pelas ruas do Brasil mesmo, quando a gente encontrava com japoneses, chineses, coreanos, já usavam máscara já há muito tempo. Eu me assustei. A primeira vez que eu viajei, quando eu olhei, eu falei, gente, ele tem alguma doença? Não é hábito. Então, a gente talvez vá mudar alguns hábitos, mas a gente tem que aguardar e nesse momento não pode abrir mão da máscara. Cristina, e para finalizar, vocês que estão nessa pesquisa intensa, que é a rotina cotidiana de vocês, quais são as máscaras atualmente mais recomendadas? Porque isso já mudou, inclusive de preço. Infelizmente. Olha, as máscaras, primeiro, a N95 ou a PFF2, que é aquela máscara que a gente conhece como bico de pato, uma máscara mais dura. Essa é a máscara que tem a melhor eficiência. Ela está tão cara. Como é que a gente faz para a população? Perfeito. Se não tiver essa, uma outra máscara também que é comercializada, é a máscara descartável comum. Essa você tem que usar. E na medida em que você mole, ou depois de quatro horas de uso, você tem que trocar. Mas você fazer a sua própria máscara pode ser feita com algodão. O algodão pode ser um tecido leve, o tricoline, você pode costurar três camadas de algodão. O importante é que você faça ela ajustada ao rosto. Ela tem que estar bem presa ao rosto. E essas máscaras, tem muita gente até que usa bandana, que faz máscara com aquele tecido de limpeza furadinho, tipo o Perfex. Não, não adianta nada. Então, a máscara tem que ser uma máscara de pano. Quem quiser em casa pode até utilizar com a dor de café e colocar aquele filtro entre essas duas camadas de pano. Isso faz essa máscara ter uma eficiência, às vezes, tão boa quanto a máscara que você compra. Mas o fundamental e o principal é que você use máscara o tempo todo quando você está fora do ambiente da sua casa. E que use cobrindo o nariz. Tem muita gente que bota a máscara e, quando vai falar, como fica complicado, abaixa a máscara, chega perto e fala, e depois se afasta. Não adianta nada. A máscara é que você está ao tempo... Exatamente. O objetivo da máscara é esse, você perde esse objetivo. Então, se for uma máscara de pano, é individual, tá? É individual. E quem quiser falar com você, quer dizer, órgãos de saúde, os governos que precisem de algum tipo de instrução e que precisem de pesquisa, como é que faz? Vocês têm algum acesso do grupo de pesquisa na saúde da COPEAD? Sim, temos sim. Então, lá na página coronavírus.frj.br, ali você tem todas as notas técnicas, tudo que o grupo técnico vem debatendo, pode acessar. Vai ter também ali no link de equipe, vai ter acesso, vai ter como chegar também, me alcançar, em redes sociais, Cristina Barros, com esse nome complicadinho, C-H-R-Y-S-T-I-N-A, Cristina Barros. Mas, mais do que nunca, no site da UFRJ, coronavírus.frj.br, todas essas orientações, as taxas de transmissão, o momento atual, a gente vai passar por isso junto. E agradeço a você por esse espaço, são espaços sempre qualificados, que permitem a gente trocar boas ideias e prestar um serviço para toda essa população. Muito obrigada, Cláudia. O agradecimento é meu, mas eu queria que você deixasse um recado. Eu imagino que, todo dia, vocês, dentro de um laboratório, pesquisando, dentro do seu coração, devem ter uma vontade de poder falar. E agora você está com o megafone aqui. O que você diria para quem nos assiste, para que a gente possa sair disso todo mundo bem, vivo e feliz, né? O que a gente pode... Feliz na medida do possível, porque com esses números tudo mudou muito. Mas, enfim, para que quem esteja aqui possa ter uma qualidade de vida. O que você recomenda, Cristina? O que o teu grupo tem a dizer? Cláudia, vou tentar falar o que vem no coração. E aí é muito mais a Cristina. E, óbvio, é a Cristina que convive nesse grupo. A vida não é feita de certezas, a vida é de probabilidades. Então, a gente já tem as certezas que precisamos e a gente sabe que um ato individual tem responsabilidade coletiva. Então, faça a sua parte, acredite na vacina, não divulgue fake news, use máscara, não aglomere, não adianta. A gente tem que repetir. Porque, se cada dia a gente conseguir convencer uma pessoa, quer fazer discussão política, quer brigar sobre partidos, sobre prefeito, governador, presidente, briga. Bota a máscara, dá dois metros de distância e discute à vontade. Isso não faz mal. Isso é saudável. Agora, vamos tentar também botar a energia onde a gente precisa, porque a gente não está correndo uma corrida de 100 metros. É uma maratona. Como eu falei, a gente deve ter vacina em massa, principalmente a partir de setembro. Então, até lá, a gente não pode dar mole para esse vírus se multiplicar e, de repente, surgir uma variante que acabe colocando tudo a perder. Vamos tentar ajudar alguém, falando, dando uma palavra, amiga, dá um bom dia, dá uma boa tarde, dá uma boa noite. A fome dói. Se você pode dividir, divida um prato de comida com alguém, dê um jeito, numa igreja, numa associação. Mas eu acho que hoje a nossa briga é muito mais contra esse desperdício de energia do que propriamente com o que a ciência pode entregar, porque a ciência fez a parte dela. Trouxe a vacina e deu as dicas. A gente precisa agora coexistir em paz, porque isso vai passar e a gente vai poder se abraçar. No mais, use máscara, reza todo dia, respira e chama uma pessoa para o lado da vida. Já é o suficiente. Acho que é o que vale. Muito obrigada. Que lindo. Adorei. Até a próxima. Saúde. Saúde para você. Todos nós. E saúde para você. Saúde e proteção. A você, nosso espectador querido aqui do Alerje Entrevista. O nosso muito obrigado e até o próximo programa. Obrigada, Cristiana. Até o próximo. Obrigada, Cláudia. Até o próximo. Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.